Gravando... Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fichels E vai chegando o final do ano, a gente começa a fazer aqueles vídeos meio farafona, né? Aqueles tipos de vídeos que todo booktuber começa a fazer De melhores e piores do ano, livros pra 2021, enfim E eu vim mostrar pra vocês aqui quais os livros que eu pretendo ler em 2021 Eu fiz uma lista de 12 livros, óbvio que eu vou ler mais do que isso, né? Eu pretendo ler mais do que isso Mas é pra ser mais ou menos aí um livro pra cada mês Então eu separei 12 que eu quero muito ler E eu espero que eu consiga Em 2019 eu fiz a meta de 12 livros pra 2020 também E eu consegui ler vários dessa lista, então eu fiquei bem feliz E agora eu espero que eu consiga ler vários dessa lista também Alguns são continuação de série, ou primeiro de uma série Mas que eu pretendo ler a série inteira, ou terminar a série, enfim Vocês vão entender conforme eu for mostrando pra vocês E eu já convido você a se inscrever aqui no canal Clique no botão inscreva-se ali embaixo Ative o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo por aqui Também não esqueça de clicar em gostei Porque quando você clica em gostei, você me ajuda muito Porque faz com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas Se você se interessar por algum desses livros que eu vou mencionar aqui E tiver interesse de comprar eles na Amazon Eu vou deixar o meu link da Amazon ali embaixo na descrição do vídeo Você comprando por esse link, você me ajuda muito Porque eu vou ganhar uma pequena porcentagem de comissão em cima da sua compra E você não vai ter nenhum gasto extra por isso Você vai pagar o preço normal que você já pagaria sem utilizar o meu link Então é uma forma de você me patrocinar, patrocinar o meu trabalho sem gastar nada a mais por isso E se você quiser patrocinar efetivamente meu trabalho Me ajudar a produzir conteúdo aqui pro YouTube Eu tenho um projeto no Catarse É catarse.me.luckficials Esse projeto do Catarse tem vários benefícios pros apoiadores Tem freebies que os apoiadores recebem Tem grupinho de leitura conjunta Tem leitura conjunta Enfim, várias recompensas bem legais E se você me apoiar com qualquer valor lá, você me ajuda muito, muito, muito Então bora pros 12 livros que eu pretendo ler em 2021 O primeiro livro que eu vou mostrar é um livro que apareceu algumas vezes esse ano aqui Em tag, se eu não me engano Que é o livro Brisinger Que é o terceiro livro do Ciclo da Herança, né Que é aquela série do Eragon Eu só li até o segundo livro, que é o Eldest Inclusive tem esse marca página aqui maravilhoso Que a livraria aqui da minha cidade, a livraria catarinense fez E eu perdi muito, assim, interesse por Eragon durante muito tempo Mas agora eu quero muito concluir essa história Eu tô com saudade de ler um High Fantasy, assim E eu lembro que eu gostava muito de todo o sistema de magia daqui Dos dragões, dos cavaleiros e tal Do povo dos elfos, dos orques Enfim, todos aqueles seres que tinham aqui Eu achava muito legais E eu acho que 2021 é o ano pra ler eles O segundo livro é o segundo de uma trilogia Que é a Inquisição do Taran Matar Ou Taran Matar, enfim Que é o segundo livro dessa trilogia Que é a trilogia do Conjurador Ele é a continuação desse livro aqui, que é o livro Aprendiz Tem uma mistura de Senhor dos Anéis Com Harry Potter, Pokémon É uma mistura bem louca, mas eu lembro que eu gostei muito desse primeiro livro Que eu pretendo ler a Inquisição E de repente já emendar com o Mago de Batalha Que é o terceiro São três livros fininhos, né? Eu li só o primeiro aqui, que é o Aprendiz E eu acho que eu consigo ler tranquilamente eles em 2021 O próximo livro é o Senhor das Sombras Que é o segundo livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare Desse universo de Shadowhunters Eu gostei muito de Dama da Meia-Noite Pra mim não foi assim Oh, meu Deus, o melhor da Cassandra Clare Mas vários amigos me disseram que eu vou gostar muito desse segundo volume Que é bem minha cara esse livro Eu tô bem curioso pra ler ele Provavelmente vai ser uma das minhas primeiras leituras, assim, do ano Eu espero que sim Porque de 2019 pra 2020 eu já falei isso E eu só li Dama da Meia-Noite agora no final do ano, né? Mas vamos ver se a gente consegue ler o Senhor das Sombras no começo do ano O próximo livro é literalmente uma promessa Que é o Promessa de Sangue O quarto livro da série Academia de Vampiros E eu falei já várias vezes que ia ler esse livro Coloquei ele em várias tibias Só que acabou não rolando Eu espero muito conseguir ler esse livro agora No começo do ano mesmo Porque, né, já enrolei demais E também porque eu quero ver se eu consigo terminar logo essa série Pra trazer um vídeo pra vocês aqui sobre essa série completa Dizendo se vale a pena ou não ler ela Como o próprio nome já diz É uma série de vampiros É uma série de romance Que é muito, muito engraçada A protagonista é a Rose Ela é maravilhosa Ela é muito cômica Gente, eu sou apaixonado por essa protagonista E também pretendo ler em 2021 Eleonor Olifantes tá muito bem Que é um livro que eu sei que trata sobre saúde mental É a única coisa que eu sei dele Quem me indicou esse livro foi a Sam Do canal Samanta Belletti Vou deixar o canal dela ali em cima nos cards Pra vocês acessarem E eu tô muito curioso pra ler esse livro Eu gosto muito de livros que tratam sobre saúde mental Um assunto que me atrai muito Outro livro que eu quero muito ler É tipo uma história de amor Que eu ganhei de presente Da Thais, a Thais Bergman Que também tem canal aqui no YouTube Inclusive, eu sou o editor dela Eu edito os vídeos dela Vou deixar o canal dela ali em cima nos cards Pra caso vocês não conheçam ainda Vocês devem conhecer, né A gente já fez várias lives juntos Enfim, a Thais é maravilhosa O canal dela é incrível Ela é muito engraçada Eu tô muito, muito louco pra ler esse livro Eu sei que é um livro que tem romance LGBT Que fala também sobre HIV E sobre outros assuntos, assim, muito importantes E segundo a Thais, é um livro que todo mundo precisa ler Que tem uma escrita meio poética, assim Que tem uma coisa, assim, que faz a gente sentir E eu tô precisando ler um livro assim Então eu tô bem curioso pra ler ele Também é um livro curtinho E eu espero muito gostar Eu quero ver se eu crio coragem também Pra finalizar uma trilogia Que é a trilogia Acotar Quero ver se eu leio O Corte de Asas e Ruina Que é o terceiro e último livro dessa trilogia É um calhamaço gigantesco Eu gostei do primeiro livro Do Corro de Espinhos e Rosas E o Corte de Neva e Fúria Que é o segundo Eu não gostei tanto, assim Eu achei ele meio ruim Mas eu quero ver se eu dou mais uma chance A Thais, inclusive, que eu mencionei Quando falei do livro anterior Ela tá fazendo uma leitura conjunta dessa trilogia E eu quero ver se eu pego o embalo no terceiro E leio o terceiro junto com ela E com a leitura conjunta dela Esse é o Universo de Fantasia Da Sarah J. Mesa Mesma autora de Trono de Vidro E fala sobre féricos, magia Tem bastante romance Essa é uma série, né Uma trilogia focada bastante no romance Eu gosto de romance Mas como as coisas aconteceram no segundo livro Não curti tanto Mas vamos ver aí O que eu vou achar desse terceiro volume E quando que eu vou ter coragem de ler esse calhamaço Gente, um livro que eu quero muito Muito, muito, muito ler É O Labirinto do Fauno Com essa edição aqui maravilhosa Em capa dura Que a Intrinsica trouxe É um livro que foi baseado no filme De mesmo nome, né Do Labirinto do Fauno Que é do Guilherme Del Toro E aqui ele convidou a Cornélia Funk Que é a autora lá da trilogia Mundo de Tinta Que tem o coração de tinta Que tem filme também, enfim Pra escrever junto com ela, né Ele convidou ela E eu tenho muita curiosidade pra saber Como que é essa história aqui no escrito, né Porque eu gostei muito do filme Então eu pretendo ler o livro E rever o filme depois Um outro livro que eu quero muito, 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 muito ler mesmo É A Garota dos Pesadelos Que é a continuação de Ana Vestida de Sangue A Garota dos Pesadelos também foi um livro Que eu ganhei de presente Eu ganhei de presente da Isa Maravilhosa do canal Resenhei Vou deixar o link do canal dela ali nos cards Eu gostei muito do primeiro livro É um livro sobre uma fantasma É um livro meio de terror Com umas cenas meio gore, assim E eu gostei demais, gente Sério, demais, demais, demais Dei cinco estrelas, favoritei o primeiro livro Eu tô extremamente curioso pra saber Como que vai ser essa continuação aqui dessa duologia Um livro que eu quero muito ler Pra poder assistir a série É o livro Território Lovecraft Que tem a série da HBO Tem até o selinho aqui Opa, selinho aqui Eu não sei muito bem do que o livro em si se trata Eu sei que é uma fantasia Que é inspirada na obra do Lovecraft, né Que inspirou diversos livros de terror De suspense, enfim Fantasia mesmo Esse livro é maravilhoso Ele parece que é velho, né Parece que ele é todo garço, assim Eu acho lindo Tem esse corte azul Enfim Eu tô muito curioso pra ler ele Vamos ver se eu consigo ler E assistir a série E de repente trazer um review pra vocês Dos dois aqui em 2021 Mais um livro que eu ganhei de presente Que eu quero ler em 2021 É o livro Joyland Que é do Stephen King Que é um grande autor aí de terror Que eu já li dele Carrie é estranha E eu gostei bastante Comecei a ler It Li lá uns 6, 7% do e-book Não tava curtindo muito Dei uma abandonada de leve Mas esse daqui Como é um livro curtinho também Assim como Carrie Eu acho que eu consigo ler tranquilamente Ele tem uma diagramação boa Assim, uma fonte bem grande Então eu acho que é bem tranquilinho E eu ganhei ele de presente Do André Felipe Maravilhoso Que é um apoiador do Catarse Muito querido Se você não conhece Ele no meu projetinho do Catarse Lembrando que tá ali embaixo Na descrição O link do projetinho Caso você queira me apoiar E me ajudar E por fim O último livro Dessa minha lista de 12 livros Pra 2021 É o livro Não na Casa Da Li Bardugo Que é a mesma autora Da trilogia Grisha De todo Grishaverso Que tem a trilogia Grisha E a duologia de Six of Crows Eu já li todos os 5 livros dela Que tinham sido publicados no Brasil E agora eu quero muito ler Não na Casa Talvez eu faça Leitura conjunta Com o meu amigo O Gui Que é muito, muito fã Dessa autora Ele é um livro Que não é lá Muito grande Mas engana um pouco Porque a Li Bardugo Tem uma escrita assim Bem devagar Uma escrita bem lenta Uma escrita bem detalhada Bem descritiva Eu sei que esse livro Se passa numa faculdade Tem algumas coisas Voltadas pra fantasia Que ele é do gênero Dark Academia E eu nunca li nada desse gênero Então eu acho que vai ser Uma experiência muito legal Ler alguma coisa assim Bem diferente Não esqueça Se quiser comprar algum Desses livros Meus links da Amazon Estão ali embaixo Na descrição Comprando por eles Vocês me ajudam muito Porque eu ganho comissão Também se inscreva no canal Se você é novo por aqui Se ainda não é inscrito Clique ali embaixo No botão inscreva-se E ative o sininho Pra receber as notificações Quando eu postar vídeo novo E não esqueça de clicar em gostei Pra ajudar com que o YouTube Divulgue mais esse vídeo Pra mais pessoas Outra forma também Do YouTube divulgar mais esse vídeo É você compartilhar ele Nas suas redes sociais Gente, sério Isso ajuda demais Demais, demais Então compartilha lá No seu Instagram No seu Twitter No seu Facebook Pra ajudar com que os vídeos Do canal Lucky Fishes Cheguem pra mais pessoas Também não esqueçam De me seguir nas minhas redes sociais No meu Twitter E no meu Instagram Que são Arroba Lucky Fishes Eu sempre tô conversando Com vocês por lá Falando o que eu tô lendo Contando um pouco Do meu dia a dia Falando o que eu tô assistindo Conversando mesmo com vocês Interagindo de uma forma Mais pessoal Mais rápida por lá Então não deixe de me seguir E por fim Deixa ali nos comentários Quais livros que vocês Mais assim Querem ler em 2021 Quais que vocês Pensam assim Poxa, a gente de 2021 Não pode passar Escreve ali nos comentários Pra gente continuar conversando Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo E que eu vejo vocês no próximo Tchau Tchau